O excesso de consumo diário de açúcar, do sal e dos alimentos gordurosos podem causar sérios problemas de saúde. Eu acho que o açúcar eu boto mais uma coisa que é o sal. Assim, mas não fica doce demais, sabe? Que dá diabetes, viu? É o sal. Por quê, hein? É porque se não tiver o sal, a gente não quer comer enxurso. Tem algum que eu consumo menos, que é o sal. O sal e açúcar, porque o açúcar dá diabetes. Aí a gente tem que consumir menos açúcar. Esta profissional de nutrição alerta que o risco de problemas crônicos não está na ingestão destes produtos, mas na quantidade. Nós devemos ter o uso controlado, né? Do uso tanto de açúcares, do sal e também de gordura. Alguns alimentos podem ser substituídos. Se você vai tomar um suco, que essa fruta já seja doce, não tem mais necessidade se está se adicionando o açúcar, né? Preferir o sabor natural. Com relação às gorduras, né? A carne na forma cozida, na forma grelhada e também de preferência, carnes brancas, né? Como do peixe, do frango, o óleo utilizado. Os ideais, né? Que seja o óleo de soja, de milho, de geração. E com relação ao sal, né? Ter o cuidado da quantidade de sal. A disso que vai ser colocada no prato. Não está, você, o seu prato já, a sua comida já no prato, você ainda jogar. Consumidos em excesso, o sal pode causar insuficiência renal, infarto e AVC. O açúcar pode ocasionar obesidade e diabetes. E a gordura, entupimento das artérias e ganho de peso. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o consumo diário de sal deve ser de 1 grama. O açúcar deve compor até 10 gramas por preparação de alimento. E as gorduras, até 10% da alimentação diária do ser humano. Lembrando que, em casos de alimentações com medidas diárias especiais, o nutricionista deve ser consultado.